Fala galerinha, questãozinha de número 11 da banca CESP-SEBRASP. Galera, esse tipo de questão que a gente vai resolver agora é um tipo de questão que cobra muito em prova, tá? Que é negação de proposições simples. Às vezes o CESP, ele te dá uma frase muito grande para que você pense que a proposição, ela é composta. Só que você olha para a frase e ela tem apenas um único pensamento, ela não tem conectivo. Apesar de ser grande, ela está dando ali uma única ideia, uma única informação. Eu não posso quebrá-la para formar novas proposições. Ela é uma proposição simples. Cuidado com algumas coisinhas do tipo, ah, quando você pega uma frase, ela tem dois verbos, é proposição composta. A gente vai mostrar aqui, tá? De olho na tela. Galera, uma questãozinha, tá? 2017, só que a gente já resolveu questões 2021, 2020, onde ele traz a mesma ideia. Antes da gente fazer a questão, se eu colocasse isso aqui, ó, veja. João acredita que ganhou na Mega Sena. Ó, João acredita que ganhou na Mega Sena. Gente, apesar disso aí ter mais de um verbo, essa proposição, ela é simples. Ela não tem conectivo. Aí eu tenho uma única informação, uma única ideia. Como é que a gente nega uma proposição simples? Qual é a maneira que mais aparece? É você negar o verbo principal. Eu vou negar acredita, tá? É colocar o não antes do verbo. Então, a negação de João acredita que ganhou na Mega Sena é o quê? João não acredita que ganhou na Mega Sena. Não é pra você negar os dois verbos ou negar só o segundo. Muita gente vai pensar que é, João acredita que não ganhou. Muita gente vai pensar que é, João não acredita que não ganhou. Não. Eu vou negar o verbo principal. A negação de João acredita em algo é, João não acredita. Então, a negação dessa proposição seria o quê? João não acredita que ganhou na Mega Sena. Apesar dessa frase ter dois verbos, ela é simples. Eu vou negar o verbo principal. Eu vou negar acreditar. Então, vê o que ele colocou aqui. Veja. Ó. Tendo como referência o texto, assinale a opção correspondente à negação correta dessa proposição. Ó. A polícia civil de determinado município prendeu na sexta-feira um jovem de 22 anos de idade suspeito de ter cometido assassinatos em série. Galera, essa proposição, ela é simples. A polícia civil de determinado município prendeu na sexta-feira um jovem de 22 anos de idade suspeito de ter cometido assassinatos em série. Eu vou negar prendeu. A negação de prendeu é não prendeu. Só isso. Aqui ele não negou. Aqui ele não negou. Aqui ele botou o não na frente de prendeu. Na frente de não é suspeito, ó. Está fora. Aqui, ó, ele negou o prendeu. Negou aqui, ó, ter cometido. Não. Seria aí a letra B, ó. A polícia civil de determinado município não prendeu na sexta-feira um jovem de 22 anos de idade suspeito de ter cometido assassinatos em série. Só isso. Tem que se ligar. Fiquem ligados. Galera, segue o Instagram do Exatas Pra Gabaritar, entra no canal do Telegram, dá o like, compartilha, chama a galera. Vamos fazer essa corrente do bem, porque aqui o nosso propósito é colocar você na cara do gol, é fazer você pensar no salário, na estabilidade e no empréstimo consignado. Galera, um beijão. Fui. 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 Fui.